O jornalista Israel Conte não resistiu à pressão e foi demitido da Secretaria de Comunicação da Prefeitura. E o Ministério Público mandou a Polícia Civil abrir inquérito para investigar as denúncias contra o agora ex-secretário de comunicação e contra a Prefeitura de Manaus sobre o vídeo da suposta sacola de dinheiro sendo entregue a um funcionário de um site dentro da sede da Prefeitura de Manaus. Mas e a CPI? Será que ela vai ser mantida agora que Conte foi demitido e a denúncia feita ao MP deu resultado? É sobre isso que eu vou falar. Então fica aqui comigo, porque você já sabe, eu sou o jornalista Márcio Azevedo e eu estou aqui para te informar, e não para te influenciar. Depois da saída de Israel Conte da Sencon, eu conversei com alguns vereadores que estão à frente da CPI e eles me garantiram que essa demissão não muda em nada a abertura da investigação, que aguarda o parecer da Procuradoria da Câmara para ser oficialmente instaurada. A previsão é que isso ocorra ainda nesta semana. Aí começa outra briga, que é a escolha do presidente e do vice-presidente da CPI. Aliás, a demissão do secretário Israel Conte foi tida como uma vitória da oposição ao prefeito na Câmara. A pontinha do iceberg apareceu e, de cara, o secretário pede para sair. Como assim? Vai assumir aquela ficela da campanha do Davi e vai deixar a secretaria como se nada tivesse acontecido? Não, senhor. Quem não deve, não teme. A CPI vai acontecer e vai apurar esses fatos. E que se chegar até o prefeito, que chegue, mas que não pode ser passado a mão na cabeça de jeito nenhum. Vale lembrar que, além da CPI, o caso foi denunciado ao Ministério Público pelo vereador Rodrigo Guedes, e também pelo deputado federal Amon Mendel. Inclusive, eu fui consultar em que pé estava a denúncia e descobri que o MP já pediu para a Polícia Civil abrir um inquérito, caso ainda não tivesse feito, pois na PC já havia uma denúncia semelhante feita pelo vereador Capitão Carpê. Agora a polícia tem 30 dias para concluir o inquérito e enviar à Justiça. Nesse período, ela deve ouvir todos os envolvidos e solicitar as perícias necessárias. Então, meus amigos, o jeito é aguardar para ver o que vai acontecer com essa investigação e também com a CPI. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, já compartilha ele, deixa teu comentário aqui e nos segue na rede social. Muita gente que assiste nossos vídeos aqui ainda não é seguidor. Você fazendo isso, você vai estar me ajudando a fazer com que esse canal cresça. Tá bom, meus amigos? Um beijo no coração, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.